Música Senhor Tião da Silva, por favor! Senta aí Tô vendo aqui, o senhor bebe, seu Tião É! Toma um gole aí, vai! Fica à vontade Olha, tô vendo aqui, a coisa está preta pro senhor Tá bem difícil, viu Tião? Senta aqui, por favor Abre a boquinha aqui pro tio Ô rapaz, mas não é pra comer o palito Só tá analisando, meu irmão Vem cá, deixa eu escutar o seu com mal aqui Vamos ver Diga 33 Três Não, é 33 Três Ah, deixa pra lá Vamos ver o coração O rapaz, mas não é possível Que estranho Pode sentar aí, por favor Então, seu Tião, nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de exame O senhor sofre de um retardamento Alô Oi, meu amorzinho, meu bebê Tudo bem? Posso? Posso? Eu tô atendendo um retardado, não tem problema Pode falar Sim, sim Não, não Vou tomar o azulzinho Já tô indo pra casa Você vai ver só Surtião Verde Doutor, doutor Doutor, pelo amor de Deus, doutor Ajuda eu O paciente que tá com a batida das botas É Doutor, seu tumor, né? É É melhor operar, né, doutor? Ah, é Ou será que é melhor amputar o braço fora? Não, não É Não quer operar e amputar o braço fora? É Não, não, não Pelo amor de Deus O que é isso, cara? O que é isso? O que é que tu vai fazer com esse bacon aí, cara? Impressionante Não tô mais sentindo nada no braço Ah, bacon Adoro bacon Ih, isso não é tumor, não Isso é Bernie É Não tô mais sentindo nada no braço